Nesta sexta-feira aqui no Centro Educacional de Jovens e Adultos, professora Cleus Lídia de Souza Ramos, vai acontecer o quarto arraiar. E você é o convidado, terá muito quentão, muita pipoca, comidas típicas e o forte dessa festa vai ser o caldo. Então você é o convidado para esta sexta-feira a partir das seis horas da tarde. Com certeza, aqui nós estamos só aguardando o nosso público para festar com nós, né? E aí terá muita comida típica, pipoca, quentão? Com certeza, nós estamos aí com a... além dos caldos, né? Que o primeiro carro-chefe em nós são os caldos, né? O quentão maravilhoso, até o quentão sem álcool que nós já fazemos há alguns anos. As comidas típicas, vamos colocar só as juninas mesmo, a canjica, vamos colocar o milho, colocar a pipoca e o amendoim, né? E além disso, vai ter o baile com quantos grupos de quadrilha? Nós estamos prevendo cinco grupos de quadrilha. Você sabe que na nossa região, devido a muitas festas, pode ocorrer dos cinco grupos não chegarem a tempo de apresentar. É transporte escolar e... então... Mas estamos previstos por cinco grupos de quadrilha. Com um leilão, porque estamos aí com os brindes, com as prendas para fazer um leilão com a pescaria tradicional. Eu convido todo o público com presença e para participar do Arraiá, aqui na família Creoli. Nós estamos aqui aguardando vocês. A cerveja gelada. Só não tem um gado na invernada, né? Porque se não, iam pedir o resto também. Mas estamos convidando e esperando todo o público aqui. É a nossa quarta festa de quadrilha, quarto evento cultural junino, e a partir das seis horas da tarde, estamos aqui aguardando vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto